Holiday, ainda nesse clima de autocrítica, né, você fez parte do MBL durante muito tempo ali, e o MBL teve um mérito, digamos assim, de levar a política para o povo, né, de existir uma linguagem mais informal, que tem um êxito que vocês tiveram de trazer bastante jovens, muitos jovens, né, para discutir política, mas de certa forma essa linguagem era um pouco, digamos assim, um pouco mais agressiva, né, combativa, acho que é a palavra certa. Você acha que adotar essa linguagem colaborou um pouco para criar esse cenário de, como eu posso dizer, de combate mesmo entre essa questão da direita, esquerda, essa polarização grave que a gente vive hoje? É, eu acho o seguinte, a polarização em si, ela não é ruim, né, o fato de você ter pessoas com lados, etc e tal. Agora, o que o MBL fez, e foi uma autocrítica que eu fiz, inclusive, quando ainda estava lá, era a redução do debate público ao meme, né? Isso, banalizar, banalizar pautas importantes, né? É, exatamente, havia uma banalização excessiva dessas pautas importantes, e uma demonização excessiva do seu adversário. Quer dizer, tem adversários que realmente defendem coisas nefastas, etc, você precisa combater isso com uma certa energia. Mas tem pessoas que é possível você debater civilizadamente, né? Eu, por exemplo, na Câmara Municipal, tive vários debates com Gilberto Natalini, que é uma figura de esquerda, etc, mas não é nenhum radical, né? Sempre se posicionou contra as ditaduras na América Latina, mas... Então, assim, se eu vou ter um debate com Gilberto Natalini, eu não preciso demonizar a figura dele, tipo, ah, esse esquerdista, maldito, etc. Não, a gente tem uma visão diferente sobre o mundo, mas defendemos a liberdade, liberdade de expressão, defendemos a democracia, etc. Então, acho que houve esse erro aí do MBL e de diversos setores da direita de acabar banalizando debates sérios, e aí acabou levando a essa radicalização da polarização. Com aqueles cortes, né? Que vinha a famosa nitada, descia o óculos escuro. Descia o óculos, exatamente. Deu meio nostálgico, certo? Mas era muito engraçado. Muito, muito, muito. Era muito engraçado, mas o ponto é que o que eu vejo que hoje está começando a acontecer é que a direita foi protagonista nisso durante um tempo, mas a esquerda, obviamente, logo assistiu e começou a buscar esse protagonismo também, com a produção de mídias digitais, etc. E hoje a internet é um território um pouco insano, e eu acho que isso começa até a discussão das fake news um pouco por aí, até. Que a internet é, de fato, um território insano, onde há muita liberdade para as pessoas consumirem, as pessoas que confiam, etc. Tem muito conteúdo de muita qualidade, mas também tem essa banalização do adversário e essa guerra de todos contra todos. O que a gente pode olhar agora, de forma propositiva, e pensar o que esse movimento de direita tem que aprender para melhorar isso, né? Não perder um senso de humor, que talvez seja importante para arraigar jovens, mas também conseguir produzir conteúdo e refletir sobre isso, né? O que você espera que sejam os próximos passos a partir dessa autocrítica que você fez? Mais Brasis Paralelos. Obrigado. Vamos achar que foi combinado. Agora ficou difícil, botar o entrevistado na parede, daqui a pouco ele fala, faça o seu cadastro. Não, mas é sério, acho que quanto mais conteúdo de qualidade nós somos capazes de produzir, mais o nosso público terá argumentos de qualidade, e mais ele vai entender também como é possível dialogar e debater sem abrir mão dos seus princípios, mas também sem banalizar o debate público. E para isso nós precisamos dar exemplos, né? Eu acho que quanto mais debates nós promovermos dentro do parlamento, seja no Congresso Nacional, seja nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, quanto mais debates nós promovermos de maneira respeitosa e demonstrando nos argumentos que as nossas ideias são o melhor para o país e são o melhor para o futuro do povo brasileiro de maneira geral, mas a gente vai alcançar esse respeito e contribuir para a diminuição dessa radicalização. Eu acho que a gente está começando a ter alguns, digamos, pequenos lapsos disso. É difícil porque agora nós estamos num momento em que o autoritarismo do judiciário está avançando muito e a esquerda está defendendo com unhas e dentes esse autoritarismo. Então, de um lado você tem pessoas defendendo o direito à liberdade de expressão, que é um direito absolutamente fundamental, e do outro você tem pessoas querendo te calar. Então, fica difícil você tentar um diálogo civilizado dessa forma. São poucas as pessoas na esquerda que se manifestam contra isso. Inclusive, o Glenn, que foi um dos poucos na esquerda que se manifestou contra isso, foi altamente apedrejado por essa turma. Então, o momento eu acho que é muito difícil para isso. Mas aqui, a Colá, Valtimei, a gente encontra alguns lapsos disso.